Salve, salve, rapaziada! Aqui quem tá falando, a MADTW, e dessa vez, mano, eu tô aqui hoje no GRAND PEACE! Sim, rapaziada, estamos aqui hoje no GRAND PEACE, rapaziada! Mano, faz muito, muito tempo que eu não jogo esse jogo, beleza, mano? Faz muito, muito, muito tempo que eu não jogo esse jogo, mas hoje eu tô aqui, né, mano? E vamos ver como é que esse jogo tá, se esse jogo tá incrível como antes, beleza? Então assim, ó, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação de mais nenhum vídeo, me siga nas redes sociais, beleza, mano? Que é muito importante, entre no meu grupo do Discord, beleza, mano? E também no meu grupo do Roblox, ajuda comprando roupinha lá, beleza, mano? O que fortalece bastante. Então bora lá, né, mano? Vamos clicar aqui no PLAY e vamos lá pra dentro do game, né, mano? Agora, aqui, Arena Mode? Eu não lembro desse Arena Mode, hein? Vamos começar aqui pelo normal mesmo, né? Vamos lá. Beleza, eu cheguei aqui e eu tô preso. Não sei o que aconteceu porque eu tô preso aqui, mas tem que esperar um pouquinho, né, mano? Oxe, como é que eu tô preso aqui? Eu mal entrei no jogo, rapaziada. Juro pra vocês, eu mal entrei no jogo e já tô preso. Beleza, né? Agora eu tenho que esperar o tempo ali acabar. Beleza, rapaziada, eu fui solto aqui, né, mano? Fui solto, tava preso, não sei nem porquê. Pra você ver quanto tempo faz que eu não entrei aqui. Nem sei o porquê eu tava preso. Mas, beleza, tamo aqui, né, mano? Tô com a level 105, que era o level máximo no jogo. Não sei se, tipo, aumentou agora o level pra você ficar mais forte aí. Beleza? Deixa eu tirar aquele chat dali. E tranquilo, mano, eu tô numa ilha aqui. Como eu falo pra vocês sempre nos vídeos One Piece, eu não assisti One Piece direito, tá, mano? Só um pouquinho. E se liga só, mano, por enquanto a qualidade do jogo ainda continua a mesma. Fica muito bom a qualidade de estar no máximo aqui. Beleza, mano. Eu tenho uma fruta aqui, essa fruta invisibilidade, mano. Todo mundo tinha ela. Mano, quem começou o jogo, todo mundo tinha essa fruta. Quem não tinha, quem não queria ter ela, mano. Mas todo mundo tem essa fruta, mano. E se ainda joga aqui, deve ter outras frutas, né? Mas se liga só. Eu era espadachim, beleza. Tá ficando escuro, né, mano? Tá ficando de noite aqui aí. Complicou um pouquinho a situação, mano. Porque aí eu não sei se no vídeo vai dar pra ver direito. Vamos esperar amanhecer aqui que eu volto, beleza? Depois de uns 10 minutos, mano, ou mais, aí eu voltei. Que tá demorando, hein, mano. Tá demorando, beleza. Vocês podem ver que meu vídeo diminuiu, né, mano? Tinha um NPC batendo ali, mano. Eu quase morri ainda pra esse NPC. Se liga só. Eu ia ajudar o cara, mas acho que o cara consegue, né? Acho que o cara consegue aqui. Se liga só, mano. Vou ver algumas coisas aqui que eu tinha nesse jogo, mano. Que esse jogo tava incrível, a animação ainda tá incrível, né, mano? As animações e tudo mais. Do soquinho e tudo. Mas se liga aí. Mano, a espada. Ó, já vi uma aqui, ó. Toma, 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 toma. Aí tinha que fazer o quê, mano? Se defender. Nossa, deu um bloco perfeito, meu Deus do céu. Só pro play agora. E toma. E não foi. Eita, eita. Caiu no combo, ó. Nice. Cadê o NPC eu matei? Acho que eu matei o NPC. Beleza, se liga só, mano. Tá, vai levar o máximo aqui, né, mano? De 105. Deixa eu ver aqui. Mano, não lembro, né, que eu vejo minhas aqui, ó. Beleza. Eu tava com 30 de estamina, 85 de defesa. Sword, eu tava com 200, né, mano? Eu queria virar uma espadachinha, né, mano? Todo mundo queria virar uma espadachinha, eu acho. O que é isso daqui? É pra pegar a missão? Deixa eu ver. Eu não lembro mais, mano. Não sei se é pra pegar. Acho que é pra pegar a missão, velho. É pra pegar a missão. Beleza, eu peguei a missãozinha aqui. Vamos ver se tem como upar de level. Ó, toma. Vem. Nice. Eita, caí. Eita. Toma, defende. Beleza, demorou um pouquinho, né, mano? Não consegui fazer o... O... Eita, mano. Caraca, meu ataque tá demorando muito isso aí, velho. Beleza, dei 35, matei. Vamos puxar outro. Vem outro. Vamos usar o R aqui, ó. Toma. Ah, só usou um pouco, mano. Caraca, boa. Mano, o tipo... A paradinha de combate aqui nesse jogo é muito completa, mano. Era isso que fez o jogo ficar tão da hora, mano. E um sistema de RPG muito bom, mano. Nossa, isso é muito bom. Se liga só, segura o Z aqui. Toma. Eita. Mano, o X eu ainda não consigo usar, velho. O X eu ainda não consigo usar. A paradinha de defesa aqui era o essencial, mano. Pra ser o parque, mano. Se você não sabia se defender nesse jogo, nossa, já era, tá ligado? Ó, beleza. Nice, Toma. Vem. Boa. Mano, tava até bem forte, mano. Esse jogo tava bem, bem forte. Eita. Apareceu um aqui do nada, mano. Vamos carregar o X aqui. Mano, eu ainda não usei o X. Ainda quero usar esse X, mano. Eu ainda quero usar esse X, mano. Vamos esperar aqui. Um já vai spawnar aqui. E eu preciso matar ainda dois, né, mano. Cadê? 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 Eu não tô achando. Rapaziada, como eu falei, mano. Geral tinha essa fruta aqui, ó. Geral, geral, geral tinha essa fruta. E se liga só. Vou tentar fazer uma coisa. Vou carregar aqui, ó. O meu Z e Toma. Mano, geral, geral tinha essa fruta. Não ainda. Eu acho que a maioria tem aí. Beleza? Que você fica invisível, mano. Era uma fruta boa. Mano, eu não reclamaria, mano. Eu não reclamaria porque é uma fruta muito boa, mano. Muito boa porque vocês viram lá. Eu fico invisível e os NPCs não conseguem me matar. Isso era bom, mano. Isso era bom demais. Deixa eu tentar dar uma recuada aqui. Vamos usar o Z aqui. Não deu, mano. O NPC tá muito perto, mano. Ó, boa. Toma agora. Agora essa daqui já era. Beleza. Peguei um pouquinho de level ali. Eu não sei se dá pra upar, mano. Mais que esse daqui. De 105 level. Eu não sei se tem outra ilha. Eu não sei o que aconteceu aqui no jogo. Eu só sei que veio, tipo, algumas frutas novas. Beleza, mano? Eu poderia até pegar algumas frutas aqui. Caso vocês queiram mais vídeo aqui de Grand Peace. Eu ia atrás de uma fruta pra vocês. Ia ser difícil. Ih, rapaziada. Ia ser difícil. Ah, uma coisa que eu achava mais da hora aqui nesse jogo era isso daqui, mano. Olha isso daqui, mano. Era muito da hora, mano. Aí tu colocava o nick da pessoa. Deixa eu ver ali o nick de alguém. Ah, vamos mandar aqui pra alguém. Vamos... Esse aqui, ó. Tem BR no nome, ó. Vamos lá. VG-N-O-O-B-B-R. É aqui, mano. Aí fazia o quê? Dava um enter aqui, né, mano? Pra ligar. Caraca, não tá ligando. Liga. Ou tá ligando, ó, mano. Ó, tá ligando, ó. Ah, o player não tem que pedir. Alguma coisa assim. Beleza. Vamos ver outro player aqui. Ah, J. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui mesmo, ó. Cadê? Cadê? Mano, não vai. Cadê, J. Calma. Eita, foi tudo aqui. Foi tudo errado. Calma. Calma. J. Aí eu dou um enter. Beleza. Aí liga, ó. Ah, o player não tem que... Ó, tá ligando. Cachá. Funcionou. Funcionou. Vamos mandar um hi aí. Mano, é muito da hora, mano, isso daqui. Ah, ele desligou. Ah, mano. Complicado, mano. Aí se liga só esse daqui. Tinha esse martelinho, né, mano? Pra você consertar o seu barco, né, mano? Consertar o barco aí. Era uma função muito interessante ainda, é? Ó. Caraca, mano. O meu X eu nunca consigo usar ele, velho. Nunca consigo usar o X, mano. Não tem como. Ó, vou tentar fugir aqui, mano. Vamos tentar fugir aqui. Vamos tentar usar o X, mano. Não sei se vai dar certo. Vou pausar o X. Se liga só. Mano, eu vou ter que... Eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir um pouco aqui. Vamos correr. Beleza. O X. Mano, não dá, velho. Não dá. Eu não consigo usar o X, mano. Eu não consigo usar o X, mano. Deixa eu tentar correr aqui um pouco, né? Vamos tentar usar esse X, mano. Mesmo que eu rodisse que tu... Oxi. Oxi, a NPC agora tá fugindo. Não. Volta aqui. Caraca, mano. A NPC fugiu. Mas se liga só o que o X fazia aqui, ó. X. Aí eu, tipo, poderia mirar ali em cima que eu ia pra cá. Ai, quase, mano. Quase. Muito da hora isso daqui, velho. Ainda tinha a paradinha de escalar, né? Deixa eu ver se o que eu lembro. Era aqui, ó. Beleza, ó. Que você ia escalando a parede, mano. É muito da hora, mano. É muito, muito da hora. Eu acho que eu vou cair. Vou, não. Vou. Tomei um pouquinho de dano. Acho que isso daqui é um NPC. O que é um player? Ah, um player. Ah, era o cara lá, BR. Beleza. Aí, o que que vai aconteceria? Eu quero testar o X, mano. Eu não testei o X ainda no NPC. Eu quero testar ainda. Deixa eu puxar a tensão de um. Agora vai, né? Agora foi. Caraca, boa, mano. Agora foi, hein? E olha a vida dele. Mano, esse ataque do X, ele é muito apelão, mano. Muito, muito apelão. Beleza. Cai no com, mano. Cai no com. Vem, vem. Beleza. Matei. Rapaziada, mano. Esse jogo aqui é muito bom e muito, muito divertido, mano. A qualidade dele é incrível ainda. Continua incrível. Tem novas frutas. Eu poderia pegar nova fruta. Eu não sei se tem como upar. Mais que esse de level, como eu falei pra vocês, né? Não sei se tem como. Oxi. Oxi. Que bugada é esse, mano? Não. Agora deu uma bugadinha ali, né, velho? Beleza. Deu um pouquinho de dano aqui. Eu queria pegar muito uma fruta, mano. Muito, muito uma fruta. Só que assim, mano. Não sei se eu vou conseguir. Ó. Se defendeu, velho. Caraca. Eu não sabia que eles faziam isso daqui. Nunca vi um NPC se defendendo. Eu juro pra vocês, mano. Caraca. Ué, fazia isso daqui. Tacava meio que um poderzinho ali da espada. E, mano, acho que era isso só. O que eu tinha que falar pra vocês aqui. Mostrar, né, mano? O jogo ainda continua incrível. Não sei se vocês querem mais vídeo aqui de Grand Peace. No canal. Mas se eu querer, mano. Deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder a notificação de mais um vídeo. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. 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 E aí